Tá pensando em comprar ou montar um PC Gamer muito foda? Blue Sky, primeiro link na descrição. Eita. Tem aí, ó. MFA em geral. Como é que o meu aparelho ali, mano? Tá fofo, né? Tô ligado. Tô fugindo dele mesmo. Porra! Chora, moleque! Caralho! Esse out foi foda, moleque! Tchau, tchau, tchau!